Estamos aqui na Queda Livre, temos aqui o Lucas, vai fazer seu primeiro salto de paraquedas. Salto duplo aqui com o Fagundes, na Queda Livre, esteja bem-vindo. Vamos para ir na falta? Vamos aí. Esse carrinho aqui, barriga para baixo, frente para cá. Cobra bem a perna, levanta a mão aqui na frente. Essa é a posição que a gente vai cair na Queda Livre, ok? Vai dar uns 40 segundos, mais ou menos, a 200 por hora. Vamos nessa? É nóis. Aí, Loco, pode levantar. Se não paraquedas, vamos lá para cima, né? E aí, Loco, pode levantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.